Cachoeira da Fumaça, Rio Sacramento. Hoje, dia 1º de dezembro de 2017. Estamos visitando aqui o Rio Sacramento, mais precisamente na Cachoeira da Fumaça. E olha o estado, qual a situação aí do Rio Sacramento, um dos principais afluentes do Rio Doce. Passou alguém em cima da ponte. Tchau. Vamos lá.